A família de Cláudia Raia, de 55 anos, e de Jarbas Homem de Melo, de 53, vai aumentar. Na noite de segunda-feira, o casal anunciou por meio das redes sociais que a atriz está grávida. O vídeo compartilhado pelo casal viralizou e, até o momento, o post já conta com mais de 970 mil curtidas e muitos comentários positivos e cheios de amor. Veja como foi o anúncio da gravidez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.